Ela iniciou sua carreira como dançarina e se tornou uma atriz consagrada. No Primeira Pessoa desta semana, Ingra Liberato. Teatro, para os atores, é um lugar sagrado. É a parte ali do ofício onde você recebe muito alimento, onde você troca com o público. Eu exijo muito de mim mesma. Eu estou sempre avançando mais um pouquinho, eu estou sempre alargando as possibilidades, eu quero sempre aprender. Primeira Pessoa, neste domingo, 5 da tarde.